Olá gente, tudo bem? Eu sou Marcelo Braga do canal Marcelo Braga Drones e Companhia e do canal Marcelo Braga Oficial e hoje eu vou apresentar para vocês como é ou como foi a experiência de comprar no Aliexpress um drone que eu comprei vindo lá da China né através do site Aliexpress e já está aqui em minhas mãos mas tem também uma bateria né o drone passou por São Paulo logo em seguida foi liberado chegou aqui no correio e a bateria foi para São José dos Pinhais e ficou uns 20 dias a mais lá para chegar aqui na minha cidade então vamos lá para a experiência ao resultado este objeto foi tributado pela Receita Federal entregar ao destinatário mediante recolhimento do valor valor indicado em reais no documento NTS em anexo o drone custou em média e 600 reais e tá aí o resultado gente olha o valor que foi cobrado de imposto 686 reais e 21 centavos de imposto o imposto dela ela ficou por 60 reais e ela ficou por 60 reais e 94 centavos a bateria somando os dois somando os dois valores do drone mais o imposto da bateria aqui ó 686 reais e 21 centavos do drone mais 60 reais e 24 centavos de imposto nós vamos começar a desembalar o drone vamos desembalar e vamos mostrar para vocês qual é o drone que está dentro desta caixa é isso aqui objeto em revisão de tributo foi enviado para reavaliar mas não adiantou nada né então a gente a bateria está aqui essa é a bateria uma bateria bem maior do que eu imaginava bem grande só que essa gente a bateria que vem com ele é uma bateria de dois mil amperes essa reserva que eu comprei ela é de dois mil e quinhentos miliamperes elas ela vai resultar em um tempo maior de voo agora nós vamos abrir o drone desembalar né esse é um box do caixa original do drone está dentro de outra caixa isso aí é muito importante dá mais resistência a embalagem evitando né de de que a caixa original a massa então tá aí 8 megapixels câmera x8g é o mais novo drone da cima tem ele com 5 megapixels esse aqui é uma câmera com 8 megapixels uma câmera nova 360 graus que é o flip nem 6 eixos estabilizado sistema estabilizador de 6 eixos 8 megapixels a câmera equipado com a câmera de 8 megapixels tecnologia de transmissão 2.4 gigahertz para maiores para maiores de 14 anos lembrando gente que isso aqui não é um brinquedo jamais compre um drone desse para o seu filho menor de 14 anos isso não é um brinquedo aqui está o manual em inglês em inglês que vai ensinar a montar o drone aqui tem dentro dele tem uma caixa de isopor aqui o controle aqui o controle vocês verem a caixa direitinho então vocês verem que ele vem muito bem embalado então gente de um lado de um lado está o drone e de outro de outro lado está o carregador né o controle o carregador a câmera uma câmera estilo gopro o carregador aqui está as hélices as hélices são bem maiores do que eu imaginava quatro quatro hélices mais quatro hélices do outro lado mais vem quatro hélices as que vão ser usadas nele vem quatro hélices reserva vem dois pares de trem de pouso também olha para vocês verem o tamanho da hélice vocês verem que as hélices são numeradas a dois a um a dois e a um aqui está o controle um controle bem maior também do que eu imaginava bem grande bem bacana lembrando que ele vem na cor branca e vermelha e serve para todos os modelos independente da cor do drone o drone que está aqui ele vem na cor silver que é prata né prata em inglês tradução aqui está os parafusos onde vai parafusar o trem de pouso as hélices um leitor de cartão um leitor de cartão uma chave para colocar as hélices os protetores da hélice que vai ficar que vai cobrir o parafuso das hélices para deixar um pouco mais estético mais bacana muito bacana só faltou aqui gente uma proteção entre a proteção das hélices aqui está o protetor das hélices que também é bem maior do que eu imaginava então aqui está então aqui está o o CIMA X8G e vocês vão acompanhar a instalação a montagem das hélices que tem o pouso aqui está vamos ver o que veio aqui aqui gente veio a fonte do carregador pois bem gente agora nós vamos colocar a bateria lembrando que essa ponta aqui esse conector aqui ele é para carregar ele é para o carregador ele vai servir para carregar e esse aqui é o que vai servir no drone então esse é o conector tipo banana agora gente eu vou mostrar para vocês um erro a bateria que veio veio com o conector diferente está vendo não é o conector banana é o conector do modelo mais antigo do drone então eu vou ter que reclamar vou ter que devolver vou soltar aqui para vocês verem olha aí nada a ver veio errado a bateria reserva vai ver errado lembrando que toda vez que eu for carregar eu preciso tirar a bateria daqui como qualquer outro drone vou rodar tiro o pininho levanto o pininho aqui a hélice B sentido então gente essas são as hélices do A o sentido horário e essas do sentido anti-horário então eu já tirei o pininho agora nós vamos encaixar a hélice B B então gente eu coloco a hélice venho com o adaptador branco o adaptadorzinho encaixo depois depois é que eu venho com o pininho encaixo o pininho e vou rodar até instalar pronto instalou agora eu venho e desço o adaptador para vocês verem que ficou bem bem apertado então eu vou mostrar para vocês um erro que eu errei aqui vocês veem que eu coloquei o pininho para cima essa voltada para cima esse adaptador voltado para cima está errado está vendo e eu coloco primeiro essa pecinha depois que eu vou pôr o pininho nessa hélice aqui eu coloquei primeiro o pino e depois o adaptadorzinho então ele tem que ser para baixo está vendo ele tem que ser para baixo como eu coloquei na segunda hélice depois que eu colocar ele para baixo é que eu vou colocar o pininho coloquei aí que eu vou girar instalou eu já posso vir com o protetor então gente agora eu vou colocar os trens de pouso que são quatro primeiro é importante você colocar o parafuso primeiro está vendo porque é um pouquinho chato para você encaixar ele depois então o drone vocês verem que eu acho ele mais eu acho ele mais bonito sem o protetor de hélice está vendo eu acho ele mais bonito assim o lado dos leds vermelhos e atrás as lantas verdes agora falta colocar a câmera aí eu vou encaixo aqui pronto a câmera já está inserida agora eu vou colocar o protetor de hélice tira essa capinha se você não quiser usar o protetor de hélice se sentir seguro para os voos você mantém essa proteção e não usa o protetor de hélice como eu vou colocar o protetor de hélice encaixa aqui e vem com o parafuso que o controle vai precisar de quatro pilhas você pode colocar usar pilhas alcalinas ou pilhas recarregáveis aqui para vocês verem quando eu rodo para cá no display mostra que eu estou puxando para o lado direito quando eu puxo para o lado esquerdo ele vai para o lado esquerdo então aqui indica quanto de carga tem no controle aqui indica o tipo de voo se ele é mais rápido ou mais lento um voo mais rápido então quanto mais vento tiver você coloca mais velocidade então gente vamos fazer um teste breve aqui então gente nós vamos acelerar olha liga tem que ser rápido pois bem gente eu termino por aqui mostrando para você o CIMA X8G então está aí uma câmera estilo GoPro muito bacana a câmera esses são os detalhes dele então a gente vai procurar um lugar mais espaçoso para fazer os primeiros treinos com ele mas está aí o CIMA X8G tá aí um grande abraço para você e até o nosso próximo vídeo aí com CIMA X8G se inscreva aqui no canal tem vídeos toda semana o CIMA X10G a coisa O CIMA X1G o CIMA X9G o CIMA X10G em Obrigado.